Coloca aquela música lá que não sai da minha cabeça, aquela lá Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Esse teu jeito de me abraçar, esse teu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Nada assim, é por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu não teria mais nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar, pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim, aconteça, seja lá o que for Cada dia que passa eu quero ainda muito mais Seu amor É por você Que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu não teria mais nenhuma razão pra viver É por você É por você que canto É por você que canto É por você que canto Pode tudo transformar, pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim, aconteça, seja lá o que for Cada dia que faz com você Cada dia que passa eu quero ainda muito mais Seu amor É por você que canto É por você que canto É por você que canto Uma luz azul tocou meu peito outra vez Mas meu coração lembrou do que você me fez Sinto medo da paixão de novo me tocar E molhar de solidão só do meu olhar Se é amor, não sei Se é amor, não sei Alô, Bernan, meu presidente, um abração Nunca mais deixei ninguém lembrar nada de nós Nunca mais eu quis ouvir o som da sua voz Mas um sentimento lindo vem me provocar Com palavras e carinho que eu quero escutar Se é amor, não sei 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 Amigo, Albertan, pra você garota, essa aí ó Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas te esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda onde eu chorei de saudade É lendo a carta Sentindo perfume Mas que fazer com essa dor Que me invade Mato esse amor Oh, mimada O ciúme Aí você vem curtir com o Carlinhos Bahia ao vivo Vamos lá O dia inteiro te odeio Te busco e te caço Mas nos meus sonhos de noite Te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém roubo e nem tira Melhor é sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda onde eu chorei de saudade É lendo a carta É lendo a carta Sentindo perfume Perfume Mais que fazer com essa dor Que me invade Que me invade Que me invade Mato esse amor E mata O ciúme Vamos se apaixonar Essa aí é a cara Essa aí é a cara de Léo do Ju Aí é você e eu Eu e você Quando eu olho em minha volta Onde quer que esteja Eu sinto a solidão Aí eu me desespero E você não vem Por que razão? Minha vida está perdida Eu não sei por onde Eu devo caminhar E o meu tempo eu sei é pouco Eu preciso o amor Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Lhe encontrar Pra dizer que fui um toro Pra dizer que só você É meu amor Pra dizer que meu caminho Será ir aonde você for Só agora eu entendo Que não posso nunca Nunca lhe deixar E aos poucos vou morrendo Eu preciso o amor Lhe encontrar 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 Pra dizer que fui um toro Pra dizer que só você É meu amor Pra dizer que meu caminho Será ir aonde você for Só agora eu entendo Que não posso nunca Nunca lhe deixar E aos poucos vou morrendo Eu preciso o amor Lhe encontrar 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 Música Foi um sonho de verão numa praia Quatro semanas de amor, noite de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você, o seu nome eu escrevi Na areia, ondas do mar apagou Em cada pôr do sol, a saudade incendeia Meu coração, te amo, não me esqueça O sonho não acabou, eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus, sem você eu vou ficar Tão sozinho, mas quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer, vai ser tão lindo Eu e você Eu e você O seu nome eu escrevi na areia Ondas do mar apagou, em cada pôr do sol A saudade incendeia meu coração Te amo, não me esqueça O sonho não acabou, eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus, sem você eu vou ficar Não sozinho, mas quando o sol nascer Mas quando o sol nascer, vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Vamos curtir antes de noventa, gente Vamos lá Essa é pra dançar, agarradinho Vamos lá É Carlinhos Baial, viu? Me chama, me conta, me diz Como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito Pra não machucar Mende que sente saudade Que ainda não me esqueceu E seu amor Ainda sou eu Confessa que eu tinha razão Que você estava errada Disfarça, não diz que esse outro Te faz mais feliz Mende, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mende pra mim, me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia E que nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Me chama, me conta, me diz Como vai sua vida Como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito Pra não machucar Mende que sente saudade Mende que sente saudade Que ainda não me esqueceu E seu amor Sonhar é melhor que sofrer Sonhar é melhor que sofrer Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Um abração meu amigo, JF, aí retiro alante Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos, pareço um menino Deitado em seu colo, o mundo não me surpreende Sou mimaduro, mas na sua frente Pareço um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobrir não estou mais sozinho O seu amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na sua frente Pareço um menino Você me abraça E a tristeza vai embora Na dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Quando um coração esquece Quando um coração esquece E a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga A gente briga Mas é coisa que acontece Quando um coração esquece E a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe A dor que existe Fica da porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Quando um coração esquece Um abração A galera de Retirolan Que a gente se adora Vamos lá Ao te ver Pela primeira vez Eu trimi todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar Amigo De menina Me fez Nascer no peito Esta paixão Que agora Não durmo direito Pensando em você Olhando seus olhos A deusa A deusa da minha poesia Tertura da minha alegria Nos meus sonhos Eu quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver Ao te ver Pela primeira vez Eu trimi todo Uma coisa tomou conta Um direito Pensando em você Olhando seus olhos Bonitos Perdidos nos meus Que volta de louca Dos meus sonhos Dos meus sonhos Eu quero te ver Princesa 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 A musa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco Te ver Pec World Ah Tá Música Tá Música ù Câmara Música Languaria Meu Deus, nossa, sofri muito Tô ouvindo essa música, gente, vamos lá Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu não me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias Que a minha cabeça já está tão vazia Desde a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Para mim o seu sorriso é como as estrelas Para mim o seu olhar tem a luz da lua Se eu pudesse eu daria todo o universo pra te amar É tão grande essa paixão que eu tenho no meu peito Tanto amor guardado no meu coração Quantas vezes for preciso Gritarei ao mundo que te amo E você vai se orgulhar de mim Vem amor Me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocube a solidão de um coração Que te pertence Pra nunca mais Pra nunca mais Te dizer adeus Pra nunca mais Te dizer adeus Mesmo que você não queira mais saber de mim Vou tentando convencê-la O quanto eu te amo Mesmo que você recuse ouvir a minha voz Eu não desisto E vou gritar Te amo demais Vem amor Me abra de uma vez Arranque todos os segredos meus Ocube a solidão De um coração que te pertence Pra nunca mais Te dizer adeus Pra nunca mais Te dizer adeus Carlinhos Bahia ao vivo Olha aqui Presta atenção Esta é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer O nosso amor Nosso amor Veja bem Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer esta canção assim Que você é o amor Que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais Você voltou Pra me tirar Da solidão E até você E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Essa é a nossa canção Você partiu Você partiu Essa é a nossa canção Hoje Eu ouço as canções Que você fez pra mim Não sei por que razão Tudo mudou assim Ficaram as canções E você não ficou Se esqueceu de tantas coisas Que um dia me falou Tantas coisas que somente Entre nós dois ficou Eu acho que você Já não se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse Que me amava tanto Tantas vezes eu Enxuguei os seus plantos Agora eu choro só Sem ter você aqui Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Tá difícil te esquecer Tirar você de mim Nos seus olhos dá pra ver Seu adeus fluendo azul Eu pensei que esse amor Não pudesse mais julgar Mas numa lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito seu nome Saudade responde Ela não está aqui Baby, eu grito seu nome Baby, eu grito seu nome Quando o som vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixa o sonho me levar Pra acordar Pra acordar nos braços seus Baby, eu grito seu Baby, eu grito seu nome Saudade responde Saudade responde Ela não está aqui Baby, ela não está aqui Baby, eu grito seu nome Baby, eu grito seu nome Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti por você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Paixão por paixão Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou entrou no meu coração Loucura cheia de sedução Loucura cheia de sedução Mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção Não dá pra esquecer a emoção que eu senti por você Por tudo que eu senti por você Por tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Eu vou Eu não tenho tempo a perder com a solidão Beijo por beijo Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão